O verdadeiro gigante da nossa vida Eu vou te chamar pra te colocar na posição e te mostrar o verdadeiro gigante da tua vida Ei, não desista, você foi chamado como David Se é só você não vem na família, te é aqui nessa terra, porque Deus vai te honrar Se for pra fazer a obra de Deus, deixa o teu pai, deixa a tua mãe, deixa a tua família E caia dourado com Jeová, adora a Deus, pelo que Ele é, não pelo que Ele tem pra te dar Eu sei que o Santo é respeita, o teu palito é bonito, o teu esterifite, meu velho é gravador O Santo é respeita, é a santidade, é a humildade, é a tua vida, vontade de Deus Essa noite, você vai conhecer o velho da velha gigante da tua vida Tô tendo muita gente procurando, Deus não quer o mundo da revelação Deus não quer o mundo da profecia, Deus não quer o mundo da cura Mas o que tá faltando no meio do povo de Deus, é aquele dom Aleluia de ouvir, o defeito do meu irmão, Deus não peca do meu irmão E que vez eu falava o dele, eu desci, eu dei os joelhos no chão E pra Deus abençoa ele, e eu ganho honrado dessa terra E aí E aí E aí